Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, hoje eu vou gravar um pouquinho da minha rotina. Não sei se eu vou gravar a rotina da manhã ou se eu vou gravar a rotina do dia todo. Veremos aí no decorrer do vídeo, tá? Bom, hoje é segunda-feira, dia 29, agora são 10 horas da manhã. E eu vou gravar pra vocês um pouquinho desse dia. Tô aqui na geladeira pegando a minha água. Essa garrafinha, gente, eu bebo com muita água. Toda hora eu tô enchendo a água pra beber, inclusive eu vou beber água agora. Você já bebeu água hoje? Se não, bebe, que é muito importante. Bom, gente, bebi minha água. Então, a casa não tá muito bagunçada. Deixa eu colocar minha água na geladeira. Não tá muito bagunçada, porque eu dei uma organizada ontem, no domingo, né? Deixei as coisas já em ordem pra hoje não ter muita coisa pra fazer. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a casa agora, nesse momento. Pra vocês verem que não tá bagunçado. Ó, louça de lavadinha, daqui a pouco tem que só guardar essa daqui. Fogão. Pra cá tá assim, ó, tudo organizadinho também. O nosso quarto também tá organizado. Bom, antes de eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu falar. O Arthur tá dormindo aqui com a gente. Tive que passar a cama dele pra cá, pro nosso quarto. O Nicola já dormiu com a gente, né? É, porque a gente vai fazer uma mini reforma lá no quarto deles. Então, a gente vai ter que raspar a parede, aí vai encher de pó. Então, a gente decidiu passar a cama do Arthur pra cá. Inclusive, tá aqui a caminha dele, nesse espaço aqui dessa parede. E, por enquanto, ele vai tá dormindo com a gente. Essa cama tá aqui, organizadinha. Minha mesinha também tá organizada. E é isso, lá fora também, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que tá organizadinho. Ó, aqui tá organizado. Ok. Bom, o que que eu vou começar a fazer agora? Primeiro, gente, eu tava com muita vontade de comer canjica. Então, fui no mercado, comprei os ingredientes que é pra fazer a canjica. Tá aqui em cima. Ó, primeiro eu vou começar colocando ela de molho. Porque eu vou preparar ela na parte da tarde. Então, eu já vou deixar ela de molho pra dar uma amolecida. E vou fazer uma receitinha pro Nicola. Isso que eu vi lá no Instagram. Que é bolinho de maçã com aveia. Eu peguei essa aí em receita lá no Instagram. Vou tentar fazer. Não sei se ele vai gostar. Mas, enfim, vou tentar aqui, né? Eu sempre gosto de ficar inventando receitinhas novas pra ele. Pra ele não tá comendo sempre a mesma coisa. Então, eu vou começar fazendo isso. Eu vou colocar aqui minha canjica de molho. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a receitinha do bolo de maçã. Tá? Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei pra fazer a canjica. Aqui tem canela em casca. Cravo da Índia, né? Que é o cravinho. A canjica de milho. Comprei dessa marca aqui. Pink. E leite condensado. E o leite integral que tá na geladeira. Aí eu vou já colocar aqui a canjica pra ficar de molho. Pra ela dar uma amolecida. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Facilita muito, então vou fazer isso, vou cortar e depois eu vou temperar esse daqui. Tchau. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou separar uma quantidade que é pra congelar, vou colocar aqui nesse potinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou dividir mais um pouquinho aqui nesse potinho. E vou deixar esse pouquinho aqui que é pra temperar pra gente almoçar. Ó, levar pra congelar também. Bom, agora eu vou temperar as coxinhas de frango, ó, elas estão aqui. Primeiro eu vou lavar elas. Eu vou lavar e vou tirar esse excesso aqui da pele. Eu não gosto não. Bom, agora eu vou tá temperando aqui, ó, meu filézinho e a coxinha. Eu vou botar o mesmo tempero tanto em um quanto em outro, tá? Vou colocar tempero baiano. Páprica doce, aqui eu vou botar só um pouquinho. Aí eu vou colocar sal, aqui só um pouquinho. Aqui uma quantidade bem maior. Na coxinha do frango eu vou colocar colorau. Aqui eu não vou colocar, tá? Vou dar uma misturada. Aqui eu não vou colocar alho. Vou colocar alho só aqui. Eu vou até picar o alho porque eu não tenho ele picadinho. Ó, esse aqui já tá temperadinho. Eu vou levar na geladeira até na hora de fazer. Peguei aqui o alho. Vou tirar a pele. Dá uma picadinha assim, ó. Eu tenho até que fazer, gente, meu tempero caseiro. Porque facilita muito do que a gente fazer assim na hora, na hora, o alho picadinho. Porque toma tempo, sabe? Já tendo pronto, facilita muito. Ó, bem picadinho. Agora eu vou colocar aqui. Não tá limpa, tá, gente? Vai tampar e levar pra geladeira. Então, gente, já temperei o frango, né? A coxinha pra fazer à noite e o bifezinho pra fazer agora pro almoço. Agora eu vou fazer a receitinha que eu falei pra vocês que tinha pego lá no Instagram. Que é uma receitinha pro Nicolas, que é um bolinho de aveia. Bolinho de maçã. E já coloquei a maçã pra cozinhar. Tem que colocar a massa pra cozinhar até ela ficar molinha pra gente amassar. Fazer o purê. Aí eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui como é que eu vou fazer. Deixa só a maçã ficar pronta, tá? Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes certinho. Se o Nicolas vai gostar. Enfim, eu vou falar tudo pra vocês. É a primeira vez que eu tô fazendo pra ele. Então, não sei se ele vai gostar ou não. Mas ele comeu o bolo de aveia que eu fiz, né? Ele gostou de aveia. Então, eu acho que ele vai gostar dessa receita assim. É uma receita bem saudável. Ó, a maçã tá aqui. Deve dar uma cozidinha. Aí depois eu vou mostrar pra vocês o processo. Já separei aqui o que eu vou precisar também, ó. Quando eu começar, eu vou mostrando pra vocês direitinho a quantidade, a medida, tá? Bom, gente, vamos começar aqui a preparar a receitinha. A maçã já tá aqui cozidinha. Agora a gente vai fazer o quê? Vai amassar aqui com garfo. Amassar toda ela até virar um purêzinho. Ó, peguei aqui um potinho pra fazer a mistura que eu vou colocar aqui. Aqui, ó. Que aí fica até mais fácil pra mexer. Eu esqueci de falar pra vocês, mas aqui, gente, eu cozinhei três maçãs daquelas pequenininhas, tá? Acho que se você for usar da grande, é cozinha em duas que tava lá na receita. Vou colocar aqui. Pra ficar mais fácil. Ó, coloquei aqui. Pegar uma espátula aqui pra ficar bem melhor. Ó, aqui tem meia xícara de aveia. Gente, eu gosto de usar esses medidor que é bem mais fácil pra saber a medida certinha, tá? Aqui temos uma colher de sopa de canela. Ó, aqui. Ó, um ovo. Na receita original, falava pra fazer com óleo de coco. Mas como eu não tenho óleo de coco, eu vou fazer com óleo normal. Eu vou colocar só um pouquinho, ó. Só um pouquinho e tá bom. Aí eu vou mexer tudo. Bom, misturei bem. Agora eu vou colocar a fermento. Aqui tem uma colher de chá. De fermento. Coloca. E dá mais uma mexida aqui. Olha como é que ficou a mistura aqui. Bem cremosa. Bom, gente, lá na receita eu não falava como é que tinha que fazer a forma. Como eu sou acostumada a fazer bolo, eu vou fazer o quê? É, eu peguei uma forma, vou untar ela aqui com manteiga. Na verdade já tá untada. Então, eu vou colocar aqui a massa, mas eu vou colocar ela de um jeito diferente. Eu vou colocar ela assim, ó. Em formato de bolinha. Não sei se vai dar certo. Mas veremos. Tipo no formato de bolachinha, mas acho que tá muito pertinho aqui. Ai, gente, eu não sei se vai dar certo isso aqui, hein? Bom, gente, coloquei aqui já na forma. Ó, ficou assim. Tive que fazer tudo de novo porque começou a grudar. Aí eu fiz assim. Agora eu vou levar no forno e vamos ver o que vai dar, né? Espero que fique bom. Bom, gente, são meio-dia e meia agora. Vou almoçar com o saladinho, arroz e franguinho. Esse aqui vai ser meu almoço. Bom, gente, eu vou almoçar agora. Olha eu aqui com o pano de prato no ombro. Durante casa, né? Bom, eu vou aproveitar e vou almoçar porque o Nicola tá dormindo agora. Ele dormiu, era 11 horas e até agora ele tá dormindo. Então, ele vai almoçar depois que acordar dormindo. Que bonito. Então, aí eu aproveito e almoço. Aí eu almoço mais tranquila, sabe? E o Arthur também tá lá fora almoçando. É isso, vamos almoçar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o bolinho de aveia. Ó, ficou assim. Ele ficou bem macio. Ele ficou assim dessa cor moraninho. Hum, eu acho que é porque ela soa demais. E também por causa da canela. Eu já comi bastante, gente, ó. Fiz pro Nicola e eu que tô comendo. Aí fica uma receita super saudável aí pro bebê. Não leva açúcar. Vocês viram que eu não coloquei. Agora eu vou dar pra ele pra ver se ele vai gostar. Vamos lá. Aqui, gente, eu vou dar o bolinho pra ele pra ver se ele vai gostar. Come, filho. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, meu amor. É bom? Fala pro pessoal se é bom. É bom? É gostoso? É gostoso, filho? Ei, aqui a mamãe. Ficou bom? Nossa, ficou bom. Bom, gente, ele tá falando que ficou bom, então ficou bom. Ficou muito macio. Gostei. Façam aí, gente, pro seu bebê. Fica muito bom. Ó, não tá querendo mais. Bom, galera. Três horas agora. Eu mostrei pra vocês aí como é que ficou o bolinho, né? O Nicola gostou bastante. O que que eu vou fazer? Eu vou guardar pra ele tomar café amanhã. Na parte da manhã. Porque pode levar na geladeira, né? Então eu vou colocar no potinho direitinho pra ele comer amanhã no café. Então agora eu vou preparar a minha canjica. Eu vou preparar do meu jeito, tá, gente? Do jeito que eu gosto de preparar. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer. Então eu vou mostrar pra vocês o meu jeito. Do jeito que eu gosto de comer. Tá bom? Então é isso. Eu já coloquei pra cozinhar. Ficou 35 minutos. E já tá bem molinha. Agora eu vou colocar os ingredientes que eu quero colocar. Ó, gente. Já tá aqui a canjica bem molinha no ponto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar uma quantidade. Que eu não vou fazer isso tudo agora. Ó, vou tirar aqui. Pra guardar. Eu vou fazer só a quantidade que dá pra gente. Pra não estragar também, né? Tirei aqui. Pronto. Essa quantidade aqui tá bom. Que eu gosto bastante. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar leite até cobrir aqui a canjica. Gente, ignora o chorinho do Nicolas aí, tá? Porque ele acordou meio manhoso. Ó, coloquei aqui o leite. Vou colocar mais um pouquinho. Coloquei leite. Vou colocar aqui leite condensado. Coloquei o leite. Coloquei o leite condensado. Agora eu vou colocar um colozinho desse aqui da canela. Que eu gosto. Que dá aquele gostinho de canela. Fica muito bom. E agora eu vou deixar aqui cozinhar mais um pouco. Tem gente que coloca creme de leite, coco ralado, leite de coco. Mas eu gosto assim. Olha, gente. Minha canjiquinha ficou pronta. Eu coloquei aqui nessa travessa. Porque agora eu vou comer. Aí eu coloquei esses três cravinhos aqui em cima. Pra dar um charme, né? E fica um gostinho maravilhoso. E é isso, ó. Ficou deliciosa. Ficou bem cremosinha. Hum, agora eu vou comer. E é isso, gente. Canjiquinha pronta. Ó. Bom, gente. Comi minha canjica. Tava uma delícia. Tá um calor danado. E eu aqui fazendo canjica. Mas é assim, né? A gente tem vontade de comer as coisas. A gente faz o que tem vontade de comer. Bom, agora o que eu vou fazer? Sentei aqui pra editar já esse vídeo. Deixar prontinho. Pra postar no canal amanhã. E é isso. Eu vou me organizando. E assim vocês não ficam sem vídeo. Porque amanhã tem que gravar. Então eu não vou ter tempo de editar esse vídeo. Então eu já vou editar ele aqui. Deixar prontinho. Amanhã eu só faço capa. E é assim a correria, gente. De vídeo de segunda a sexta. É assim que funciona, né? Correria sempre. É isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. De ter acompanhado o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like. De se inscrever aqui no canal. Quero convidar vocês a me seguir lá no meu Instagram. Que eu tô sempre por lá também. Postando o meu dia a dia nos stories. Postando foto, vídeo. E é isso, gente. Então eu já vou finalizando esse vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho